é miserável graças a deus Ufa chat eu fui lá e me quebrei se quebrou então ali onde deram a errada era onde tava sendo segurado por um cara acho que ficou todo mundo no bolo aí já eu saí correndo ficou geral e tem que pegar um pinguim e segurar viado pinguim corre muito rápido esse pinguim tem que pegar nele e não soltar mais na cabecinha quebra esse pinguim achado de pegar viado ele corre para peste ali lá embaixo lá um monte um monte tem um monte achei vamos rir vamos rir João Kleber me dá eu quero esse pinguim me dá ele é tão bonitinho ai me levanta me levanta vento tchau amigos vou te mostrar o neném com carinha de malvadão malvadão é o pretinho é tudo é o gorila morreu eu sou eu pretinho vai passar já pai ratão porra pai ratão Rick passou soltei meu pinguim mano os caras mano Gorila passou Gorila sai mano é meu pinguim mano é o pai Rick o pai domina vai pegar esse doidão aqui de calçola deve ser doidão tá pegando meu pinguim pinguim eu duetão me ferrei velho time não vou passar aqui vai sim cara tá tudo de uma vez agora tá coisado ainda pega o pinto pega o pinguim gago boa gago não tô achando não tô achando o pinguim que eu perdi não tô achando mais aí 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 o amigo o amigo que que é amigo o outro nada agonia mané viu ele jogando não me segura não passou eu vou passar lá galera passei pô tô trem tá nervoso ele andando torto o cara roubou meu pinguim ali eu fiquei boleu só cara só o cara fica aí aí no descarregador esperando não quando chegar alguém tu se joga é mas a merda é chegar ali com um pinguim gago os cara te perturba chegar ali é difícil A quebradura 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 e nóel eu acho que eu vou ralar para essa aqui mané que é isso pôo A ideira do Uolira você já viu aqui que ó tem gravação né meu irmão só pode te avisar não tô não me mandaram nada não mandaram nada deixa eu ver aqui se você tá metendo no Se não mandaram eu não tô, se não mandaram eu não tô Gorila, 11 horas da manhã você tem gravação Pelo amor de Deus 11 horas da manhã Gorila gravando, uma da tarde você gravando Duas da tarde você gravando Você vai gravar 11, uma e duas Não, 11, uma e duas Vida de chefe, Serol, vida de chefe Porra, você quer fluxo, caralho? É isso Porra, quer vida melhor, caralho? Vem com fluxo Mas aí o fluxo é organizado, sabe por quê? Porque você gravou um dia e três Não, é isso Ela quer fazer história, Serol, ela tá dando de maluco, sabe de nada Ela quer fingir que entende Ela quer hype, ela quer hype, Serol Porra, aí é foda Não, aqui é de boa mesmo, aqui grava um dia e depois fica de boão todo mundo Oi, Serol, ele vai pro dia dele na sexta, só volta na segunda Você vê como que é de boa Isso porque eu gosto de voltar pra fazer live, senão eu ficava lá até quarta, Juliana Ué, é, Juliana É, Juliana Só que é mesmo Mas é organizado, filho Ah é Caralho, Serol, se eu morro, na moral do céu Caralho, Serol Vem a versão, vem a versão Na moral Tá apagando aí os outros, velho Serol Vou apagar uma, né É gostosinho Apaguei, apaguei, apaguei Ai, ia dar merda Agora viu o cara Pusco Pulo Ô, Gago, dando a volta A partir de frente com o Serol Só vi o bracinho dele vindo pra me agarrar, mano Desgraçado Comendo aí, na maldade sim Eu garrei nas canelas dele, Gago Que ele chegou a dar um mortal quando passou o Paul Nelson Caralho, eu sei mó, eu sei ficar bolado Mulher chegou a girar com o Paul Nelson Agora é final, hein Mano, tomara que a final seja de pular de novo, viado Essa é de pular só com o negócio amarelo Vai, 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 vai Nossa, horrível, viado Dessa final também Não, tá, mas tem um cheito Mas ela não é questão de habilidade De estratégia É questão de sair correndo, tá ligado? Tá os amigos tudo, Serol? Tá os amigos tudo? Tá Nós três Bora luto do nada, bora luto do nada, velho Bora luto do nada, vai luto do nada Vai um meio esquerdo e direita Eu vou pela direita, velho Pela direita é a boa Pela direita é a boa Vou pela direita porque eu tô muito full direita Foi mal, tem vontade de latir, bora Fui Tem que deixar um dar uma porrada aqui Boa Ah é, o negócio tá rapidão aí, viado Vou te mostrar um neném Ai, que ódio, mano Que raiva Alguém vai porrar Vai ter um nosso time aí com o negão que tá violento Ele me zicou, lixão Me zicou Maneira, viado, esse casaco aí do ninja É do ninja, pô Pô, maneiro, viado Queria ter um... Ah, apesar que um jogo me oferece... Eu nunca vou abandonar o prefire Eu nunca vou, mano Um mês e meio de salário não dá, mano Nossa, mano, mas eu ia gostar pra minha voz lá no jogo lá, mano Minha voz é boa pra jogo, mano Eu tenho uma voz de jogo, mano Se lança a voz de um boneco teu Você Tô com isso O Lira Não é questão de querer É contrato Se eles falarem assim, ó A gente paga 10 milhões de multa e mais 10 milhões pra você Gulira Aí, ó Eu ficaria com o prefire, mano Porque tu ganha com mês, tu ganha por mês Eu ia ficar no prefire ainda, mano Não pode, não pode, não pode ficar falando Essas coisas que não pode Fantasia, não Porque a gente tem que ser agradecido Só agradecido, mano Prefire Mano, vamos vazar um salve de raiva, mano Vou vazar o baque, o baque, o baque, tá lá Já é Aí, chat, aí, ó Pra quem tava perguntando, tá vazado aí, né, mano É isso Vai ser radioativo, senhor Pode mandar um salve pra ele, não? Radioativo, pede pra deixar o like aí, mano Que os caras tão assistindo, não tá Não tá deixando o like nem se inscrevendo Então, radioativo, querido Arroba Serolzeira Bota aí também Radioativo, bota o meu chagarrouba Serolzeira E bota também aqui pra deixar o like aí Que os caras tão esculachando aí, mano É isso Eu tenho que falar assim E no vídeo de hoje Ih, Gislene, quem ensinar, viado? Gislene, quem ensinar? Ah, não, viado Que tal é, Serol? Que tal é, meu pedido? Ah, não, Gislene Eu sou o Serolzeira Movimentudo, Gislene Quem quer falar? Oxi É o Boca? E aí, Boca? Ele tá afogando, tá afogando, senão Eu tô na cor errada, desculpa, gente Não, que risco, meu mano Tá de boa Ele é doente, não Sai correndo agora, hein Sai correndo, meu time Caralho, mano Bora, esse aqui é bagulho doido Hum, eu vi no meião do bolo Do bolo seco Bagulho doido, essa cara Que tempo, tira a mão de fim Tira a mão de fim É o bochecho, amor, vendo ele Para de cá, ô mulher Deixa de gracinha Quer beber, Skol Vai catar a latinha Tu, tcha, tcha Urgui, tcha Tu, tcha, tcha Tu, tcha, tcha, tcha Tcha, 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 tcha Tcha, 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 tcha Tcha, tcha Lançando aí Afundei Que roubo Não sabia que afundava, não Caralho Tô bem. Eu tô tranquilão, eu tô cheio de ódio. Quando eu lembro do meu mano, ceneroso, eu choro. O cara quer abraço, era nóis da Vera. Eu lembro o seu nome aqui na favela. Quem passou, tá me vendo? Quem passou, tá me vendo? Qual é você aí? Olha aqui, ó. Aqui é o melhor lugar pra passar, ó. Por quê? Nossa, que roubo, viado. Eu não sabia disso, não. Caraca, eu também não, velho. Bom, vai lá, vai lá de novo, moleira. Vai lá de novo, moleira. Vai lá. Vai, viado. Vai de novo. Vai, viado. Vai lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto